Bom dia, bom dia, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Um bom dia pra vocês, bom dia! Bom dia, bom dia, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Um bom dia pra vocês, bom dia! Bom dia, bom dia, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Um bom dia pra vocês, bom dia! Bom dia, bom dia, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Um bom dia pra vocês, bom dia! Bom dia, bom dia, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Um bom dia pra vocês, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Um bom dia pra vocês, bom dia! Bom dia, bom dia, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Bom dia, bom dia, nossa aula já vai começar Batam palmas de alegria, hoje está um lindo dia Um bom dia pra vocês, bom dia! Bom dia!